Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas Minha coroa com joelho no chão Fez uma oração pra eu poder retornar Dia de audiência não é mole não Com o juiz e o promotor querendo te aprisionar E dentro da sala fechada Esperando a audiência parece uma jornada E quanto mais peço o tempo não passa Faço uma oração pra poder retornar pra casa Minha família toda agoniada Esperando as conclusões ela tarda mas não falha Mais um dia atrás das muralhas Não se preocupa coroa que eu tô com os quebrada Eu vou seguindo firme e forte a minha caminhada Com muita fé que Deus ajude ela tarda mas não falha Porque canta liberdade e canta VJL é a nossa fala E que arrebete os cadeados e destrua as muralhas Com muita fé que Deus ajude ela tarda mas não falha Ela tarda mas não falha Minha coroa com joelho no chão Fez uma oração pra eu poder retornar Dia de audiência não é mole não Com o juiz e o promotor querendo te aprisionar E dentro da sala fechada Esperando a audiência parece uma jornada E quanto mais peço o tempo não passa Faço uma oração pra poder retornar pra casa Minha família toda agoniada Esperando as conclusões ela tarda mas não falha Mais um dia atrás das muralhas Não se preocupa coroa que eu to com os quebrada Eu vou seguindo firme e forte a minha caminhada Com muita fé que Deus ajude ela tarda mas não falha Porque canta liberdade e canta VJL é a nossa fala E que arrebete os cadeados e destrua as muralhas Com muita fé que Deus ajude ela tarda mas não falha DJ Ruivo El Fenomeno com muita fé que Deus ajude ela tarda mas não falha DJ Ruivo El Fenomenlio O Terror Dos Modinhas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho